Sabia que a sua conta internacional BTG Pactual possibilita que você tenha um cartão de débito para efetuar compras e pagar contas no exterior? Olha só as principais vantagens! Ter um cartão com essa finalidade traz mais praticidade e segurança. Isso porque você não precisa de dinheiro em espécie. Mas fique tranquilo, caso queira sacar, ele também permite o saque em ATMs ao redor do mundo. Ainda falando sobre praticidade, você pode usá-lo em lojas físicas e em compras online, além de poder adicioná-lo nas carteiras digitais para pagar de forma fácil e rápida. Ah, você também tem previsibilidade quanto ao câmbio, que te permite aproveitar janelas de oportunidade para uma cotação menor. Sem contar que o câmbio comercial do cartão é menor do que o câmbio turismo em espécie. Por fim, você pode acompanhar todas as transações em tempo real no app, o que permite maior controle do orçamento durante uma viagem. Viu só quantas vantagens? Se você ainda não tem as suas contas internacionais aqui, abra agora através do seu app BTG Pactual Investimentos ou BTG Pactual Bank. Até a próxima!